Eu quero, se você puder fazer uma artinha de hoje, para nós, mas eu quero uma moção de júbilo para vocês dois, que foram muito elogiados. Vocês dois foram muito elogiados. Eu fui assim, de uma gentileza da Andréia. É, ela é muito especial. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Porque é um evento que a gente sabe que quando envolve escola, envolve criança, muitas pessoas às vezes não dão, assim, ah, não quer dizer, já pensa. E isso me encanta muito mais, porque olha, vi o comportamento, até estava conversando com ele, ele subiu no palco, assim, só aquela coisa, assim, como se ele fosse um ornei por estar recebendo o prêmio. Ah, dos trovadores. A reunião brasileira de trovadores, eles deram prêmio na biblioteca pública. E aí, foi nesse horário, ele estava com o livro do desembargador lá no tribunal. Daí, eu avisei a Andréia e tal, e vocês dois foram. E ela ficou muito alegre. É, eu só não pude ficar assim, não, porque eu tinha outro compromisso. Mas ficou no mais importante. Daí o meu marido disse Mas é só império de prêmio? Você nem vai falar nada Isso não interessa A gente tem que prestigiar E prestigiar o aluno Que é o nosso futuro E prestigiar as iniciativas E prestigiar as crianças Os alunos Eles é que são realmente O que é a importância Foi inclusive No seminário Senta aqui quem está falando Eu estou controlando Mas aí você não ouve O que ele fala Eu não vou entender nada Não, mas como é que você está Não, fica aí Você se entendeu Mas não pega Nós queremos saber De você Nós queremos saber O que é o Engel O que é o Engel Por que o Engel Foi até a Áustria E por que está retornando à Áustria É uma curiosidade nossa Esse trabalho de bereberência Que você faz Esse trabalho Que a África e tudo Mas qual é a tua ligação lá Na Áustria São parentes O que você tem na Áustria Tenho vários parentes Mas definitivamente Não são parentes É o fato dos meus avós Terem nascido lá Minha avó nasceu Onde eu moro Que é grátis Meu avô é em Viena Meu pai morou muitos anos lá Meu pai é joalheiro Tem 90 anos E continua trabalhando Que é o melhor Aqui ou lá Aqui E aí faz muitos anos E daí sempre ficou E eu visitei a Áustria Algumas vezes Eu morei em Portugal Morei na Polônia Morei e tive que há anos mesmo Morei na Polônia Papapapá Os Estados Unidos Que não é Europa Claro Mas a Áustria Sempre ficou muito presente E é muito presente Na minha família A minha mãe Veio da Itália Quer dizer Minha mãe É oriunda Entre aspas Da Itália Mas meu pai 100% Da Áustria E daí A Anitta Sempre ficou esse presente E Daí teve um momento Há um bom tempo já Que eu terminaria Meu doutorado Fiz em Coimbra Na Universidade de Coimbra Voltei Conheça E fiquei lá Cinco anos Um doutorado longo Que era um doutorado tripartilho Então foi a conclusão De três doutorados Num período de cinco anos Uma coisa muito duérgica Muito estudo Muito estudo E quando eu voltei Cadê emprego? Eu fui embora Por fazer emprego Jura? Era em que ano? Isso foi em 2014 E 2015 Eu fiquei um ano aqui Não consegui Nenhuma colocação Em universidade Nenhuma Até proibido Por lei No Brasil Sabia? O que? Que um estrangeiro Lecione Não, mas eu acho que as coisas acontecem Porque o que acontecem É verdade Hoje eu vejo assim Na época foi muito complicado Muito complicado Não é Eu queria ficar Eu queria ir de novo Imbora De novo Já tinha feito isso De forma prolongada Outras vezes E você fez família lá? Ou aqui? Não, eu tenho um filho aqui Fui casado Fui divorciado É difícil voltar pra lá agora Principalmente por causa dos meus pais Pela idade deles Os dois com 90 praticamente E agora estando aqui Uma coisa engraçada Eles pedem todo dia Pra eu não ir embora Ai, meu Deus do céu Isso dói Você está dividido Mas porque É bem isso A palavra é essa É igual Dividido Ele está dividido Ele tem lá o trabalho Mas aqui tem o pai E eu falo pra eles Mas eu vou fazer Com muito carinho Mas eu vou fazer o que aqui? Em termos de trabalho Afinal de contas Eu tenho um bom tempo pela frente Ainda trabalhando Em termos de aposentadoria Se aposentar com 65 Eu tenho 56 Ainda falta um bom tempo E lá conta também Pra se aposentar aqui Você é de 65? 6 Ah, eu sou de 65 5, então Um aninho Um aninho Um aninho E foi essa Assim, basicamente A razão Que eu fui E também Paralelamente Mas isso hoje É menos importante Mas uma coisa assim Que eu acho que nem Deveria contar Gravando Que não é Nada Alegre Eu tenho um apartamento Aqui no Batel E neste ano Que eu falava Essa lacuna Entraram no meu apartamento E fizeram uma mudança E em outros apartamentos Aqui em Curitiba Aconteceram a mesma coisa Levaram Fizeram a mudança Até hoje Não se sabe Se o porteiro É colivente Não é Simplesmente Levar Nunca mais De nada Isso aconteceu Parece que não existe Mas existe Isso aconteceu Levaram os móveis Todos Não Móveis não Mas as minhas coisas Levaram Então Então Às vezes Eu me dou assim Parece que você não está dedicando Ainda Ainda parece que Eu ainda Assim Eu não sou muito apegado Realmente Não Não é da boca para fora Eu não sou muito apegado Não sou mesmo Não sou Cada vez menos Acredito Mas às vezes Por exemplo Eu assisti Por exemplo Uma ópera Em São Francisco Na Califórnia Então Comprei um livro Fantástico Depois da ópera Então Eu lembro do livro Às vezes Eu lembro do livro Ou não sei o que Lá em Paris Ou aqui na esquina Não interessa O que tem memória Fetiva O que tem memória Fetiva Perfeita A palavra é essa Então Essas coisas Às vezes Vem e eu sinto falta Mas Mas o resto Roupa, sapato Tudo bem Não Livros Eles não levaram Tinha Tem Tanto doido Ainda Muitos livros Ladrão não quer ler Ladrão quer vender Mas Vende Isso É verdade Vende até para cedo Quantas lojas E livros Há aqui em Curitiba Muitas Depois De quatro meses Mais ou menos Eu sou professor Fui dar uma aula À noite Num lugar Ao lado Do clube curitibano Era um prédio Lá estava A instituição Desci Quando eu desci Meu carro estava estacionado Ali na rua Quando eu desci Leram dois afazes Com uma arma E Na minha cabeça Eles jogaram no chão Hoje eu rio Porque Hoje eu rio Hoje eu rio E Daí levaram meu carro Levaram computador Levaram tudo Naquela noite Eu decidi Vim embora É Mas Você tem razão Porque isso não parece Curitiba Não Esses dois eventos Não parecem Curitiba Mas muito Marquinhos Dois avisos Eu entendi isso Exatamente Daí imediatamente Conversei com meu filho Com a minha família Com meus irmãos Meu pai Todo mundo concordou Já não estava Bem Digamos Feliz Por não ter Uma colocação Profissional Então Somou-se tudo E essa foi a razão Por que eu fui embora Por que para a Áustria Porque Eu tenho nacionalidade Áustria Então facilita muito O fato de ter Claro Você sabe disso E realmente Facilita Muito Morar no país Em que você tem É muito interessante Quanta coisa Boa Porque a gente É tratado Com decência Eu não vi Nesses seis anos Não soube Juro para vocês Um roubo de carteira Um roubo de celular Eu juro Que não soube Nada Nada Entrar na casa De alguém Eu vim para cá Acredito No prédio que eu moro Não tranquei a porta E ninguém tranca Eu saí de casa Trinta Trinta dias Trinta e poucos dias Saí Ninguém tranca a porta E também Ninguém Ousaria Não tem câmbio Em lugar nenhum Tem alarme Em lugar nenhum Então isso Para nós Parece que está falando De um outro mundo Parece que não existe E é legal É impressionante E muitas outras coisas Nesse nível Sabe De qualidade De vida Você não tem medo De fazer nada Se alguém Não fica saindo Muito à noite Mas quer sair Não tem nada Não acontece nada Não soube Nada Até agora E tem muito estrangeiro Tudo Mas as pessoas São tratadas Com muito respeito Diferente Então aqui É tão maravilhoso O Brasil É tão incrível E Tão incrível Acontece tudo isso E essas coisas Que acontece Então tá bom Mas isso não é mais importante E Eu sou A palavra feliz É um pouco complicada Quem que é feliz Eu não sei A gente pode estar feliz Mas a gente não é feliz A história é contente Todo mundo pode ser contente Mas feliz É outra história Mas então Esse período Eu estou feliz E tem feito E dirigindo especialmente a você Me faz muito bem Pertencer à academia É uma Não por orgulho Não longe disso Mas pelo fato De a gente poder Produzir coisas boas E tudo mais Que uma academia Tem tudo para produzir É como os meus livros Que eu tenho aqui Muitas caixas Eu sempre penso Por que a gente não monta Alguma coisa Pública Não sei Que tenha um patrocínio Da própria prefeitura E que a gente saiba Poxa, os meus livros Estão assegurados Em algum lugar Eu não tenho mais Apego a livro Eu amo ler Como vocês Mas não tenho É um bem Para mim Eu não sei Se eu jamais vou ler O que está Nem sei o que eu tenho Naquelas Dezenas de caixas De livros lá Então eu já falei Isso para a Vera Vera A gente podia pensar Nisso Falar com a Lida Uma hora dessas Montar alguma parceria E a álgebra É se organizar Quem sabe Que tudo depende De quem que vai cuidar Qual vai ser O funcionário Que ele vai ser Tudo isso Isso aqui não é frase Não adianta só ter o livro A gente pensa assim Num lugar Que já exista Existir uma estante José Galencar Ótimo É assim Biblioteca Pública O irmão Do Neire Prevô Está como diretor Também falaram assim Que a Biblioteca Pública Está voltada De espaço Mas nós poderíamos Estudar no espaço Na Biblioteca Que bom Fora isso Vocês trocaram Uma ideia De farol do saber Ou coisas assim Que parece que ia ter Nós temos levado Muito material Da álgebra Não nos farol do saber Lá perto Do parque Por que que a gente Queira Não adianta Trazermos pra cá É Eu quero crianças Eu quero adolescentes Lembra Eu acho que a gente Tem que ter desprendimento A álgebra Existe Pelo que ela produz E não Dizer Ah, porque aqui É álgebra Não Eu doei Todos os meus livros Para o Instituto Federal De tecnologia É um instituto Da Se eles estão lá Ou não O problema deles Desde que circule Que seja utilizado Nem que seja Para transformar Aquilo em outra coisa Mas pelo menos Está em um ambiente Universitário Escola técnica Até Nem eu E De um amigo Da Do Lions O Lions Para mim Tem sido Um lugar Muito especial E Relacionamento Humano Então esse É um clube De serviço É muito bom Ele te acha Esse espaço Ah Maçonaria Coisas Aí tem o crivo Ideológico O crivo filosófico Que é muito ruim Ah Triângulo Estrela Bom Esquece As besteiras Nós queremos É Cultura Cultura Significa Acessibilidade A tudo Que existe Não é É muito ruim Ver uma pessoa Ah eu sou muito culto Ah é Culto nisso Coitado É curto na cultura Então Nós temos que É curto A serem A viver em paz Estamos entrando Em uma fase De violência Na história Da humanidade Humanidade Inconcebível Rússia contra Ucrânia China Fazendo não sei o que Os Estados Unidos Se metendo No André Porque É lógico Se a força russa Não iria gostar Nem um pouco Da OTAN Ver o país Cercado De armas nucleares Apontadas Para a russa Quando isso aconteceu No Kennedy Que os russos Quiseram Botar foguete Em Cuba O mundo quase Entrou em guerra Então Vice-versa Lá também não Só que Ali não é Uma questão De defesa É a sandice De um velho Caduco O Putin Quer dizer É um negócio Malu Ter um país Daquele Da mãe Nessa situação É que nem aqui no Brasil O Bolsonaro Ah, porque Vamos fazer Todo mundo com fuzil Pô, vejam O que foi A República Velha Do Brasil Procurem ver Era tiro De canhão Nas cidades Qualquer coisa São Paulo Foi bombardeado Um montão De vezes Então Nós temos Que superar Isso aí A democracia É um negócio Fantástico A liberdade Liberdade Não é bom? Sim Você conhece Países onde A liberdade Existe E aí Conta para nós Liberdade Como é que Na Europa Eles veem Isso tudo A Europa Está Me surpreendendo A Hungria Lá Ovo lá É maluco Agora Agora Estou querendo brigar De novo Acho que o ser humano Não é assim É É É É complexo Fred É Fred Fred Fede O homem Eu tenho um livro dele Humano Demasiadamente humano Acho que o título Devia ser Desumano Demasiadamente Desumano É Uma estupidez É que nem Israel Faz sentido a maneira Como os judeus Tratam os palestinos Mas Não faz É a ação Gera violência Violência Gera violência Tudo passa Falando O que o Engel colocou Da questão Do respeito Na alça De um pegar Sozinho Tudo isso Passa pelo greve Da educação Com a educação Que o povo Tem É como que ele Vai se construir Assim Se eu me construo Um Um sistema Educacional Nos judeus O mundo inteiro Mas porque Eles se constroem Assim Os árabes São tão idiotas Que eles se matam Desde o início Porque um é filho O neto Sobrinho Do Maomé E seta Mas ele se constrói Cultural É Pela Da leão Fica tão arraigada As coisas Que por exemplo Quem mora no morro Ele já tem um estigma Tão grande De que ele está no morro E se ele está no morro Ele é bandido E se ele é bandido Ele tem que ser morto Que as coisas A criança Ela já vai crescendo Com esse estigma Então Você espera o que Dela Daí Ela vai Ela vai Ela vai ser Como ela foi criada Acho que a guerra nuclear Que vai acontecer Em breve Vai reeducar A humanidade Porque a hora Que o pessoal For tomar leite Alguém disser Olha Esse leite É radioativo Viu Ah Teu filho Nasceu aleijado É radioatividade Sabe Mas sabe Que eu pensei Que a covid Fazia isso Porque a gente achou Que a covid Daria Morreu o rico O pobre O negro O branco O judeu O católico Não tinha uma escolha Ela deu uma lição Que poderia ser Uma Todo mundo Exatamente A lição Foi muito pequena As pessoas que a gente conhece Nem todo mundo mudou Que teve covid Ninguém mudou Não É Gente muito próxima Que foi muito agredida E sofreu Mas não resultou Em muita coisa Vocês tem que ler os livros Do Laurentino Gomes Para entender o Brasil A escravidão no Brasil Depois guerra Do contestado A guerra O contestado Então É impressionante Que aqui Paraná Santa Catarina Como eles matavam O pessoal Como essas riquezas Essas famílias famosas Aqui Descendentes Desses criminosos Que se apropriaram Da terra No catório E Venderam Para A fábrica de papel Americana Daquele verso Daquele verso Na construção Da ferrovia Paraná Você sabe da onde Que vem a palavra Grileiro De que? A palavra A origem da palavra A origem da palavra A origem da palavra Grileiro É daquilo Esse pessoal Se apropriava da terra Fazia uma escritura falsa Colocava dentro de uma caixa Com grilo Com grilo dentro Para que? Para amarelar o papel E o papel Ter aspecto de velho Jura? Então Ele chegava no cartório E dizia Não Meu avô Meu desavô O tal Comprou a terra Está aqui o papel Mas o grilo Deixa o papel Amarelo Amarelo Se você for Por isso Tivemos Falando A criatividade Tanto para o bem Quanto para o mal Ela é fértil Gente Essa foi de vários Quando eu entrei Para o papel Eu viajava Foi em 1968 Baturro Eu ali era depósito de chumbo O cemitério era depósito de chumbo Porque Em Blumenau Na época Eu era criança Houve uma chacina Em Lages O pai dizia Não Litoral Aqui O Tijucano A armadilha A peixeira A peixeira E assim foi A violência No Brasil Era um negócio Estranho E é cultuado Até hoje Porque Eu dei muita formação No oeste do Paraná Ah, né Vem norte A sul E de Santa Catarina Bem no eixo Do Contestado Então tem toda a região Do Contestado O Contestado É cultuado Pelos Catarinas Como uma libertação Então quando eles contam a história Eles contam como se eles fossem os heróis E nós E nós Paraná Os bandidos Os bandidos Quando você chega em União da Vitória É o contrário União da Vitória Diz Que vão se fazer Os heróis Porque Porque toda a guerra Ela tem os dois lados E uma verdade Cada lado O seu lado Mas a verdade é uma só Que só vai aparecer Que só vai aparecer A luz da história Depois de muito tempo Porque Primeiro que quem conta a guerra É quem ganhou Quem vai contar sobre a guerra Os romanos contam Porque eles ganhavam suas guerras Então eles contam do jeito deles Agora Se você pegar Os historiadores da época O Plutarco Que conta Todo o cerco De Alésia Feita pelo César Ele conta Os romanos Foram perversos Foram bandidos Foram um monte de coisas Pelo lado romano Nós sofremos muito Mas conseguimos Conquistar as terras Para onde Então Eu tinha uma profissão Histórica Ela dizia assim Sempre leia O que o vencedor Está falando Mas procure descobrir O que o derrotado Contou Porque tem dois lados E uma verdade Pois é Lembra do Laurentiano Isso é igual ao divórcio Se eu me divorciei De você e da sua família Vai ter uma coisa Minha Mas você ouve Não queriam escutar os dois lados Não Sim Não entende Tem aquele Os contos de fadas Agora Eles têm feito Eu acho bem Eu comprei Tem uns dois ou três O da Cinderela Então você abre a carta Está contando a história Da Cinderela Quem conta a história A Cinderela Está contando a história Da Cinderela Quando você vir o livro É a madrasta Contando a história Você Você fica com toda Maravilhosa Você diz Coitada Dessa mulher Porque ela sofreu Na mão da Cinderela Normalmente eu prefiro A versão da madrasta Eu também Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu sempre Recebeu a fama De Mau Que bacana Ele chega na casa Dos três porquinhos Para emprestar Uma xícara de açúcar Porque ele queria fazer Um bolo Para a avó dele Que era aniversário Da bola de açúcar Ele começa a bater E o porquinho Começa a xingar E ele fica muito nervoso Começa a urrar E bufar E a porta cai Porque a casa É de palha Quando a porta cai Eu matou o porquinho Daí que ele vem Daquele presunto Ele diz assim A gente não pode Desperdiçar comida Todo mundo Faz isso Ele vai e come o porquinho E assim ele vai Até a chegada De tijolos Que ele não consegue Derrubar a porta Só que ele levou Um azar Que vinha passando Um carro de repórter Que viu tudo aquilo Escreveu no jornal Que ele era Mal E ele foi preso Escute a chapeuzinho vermelho Que enfim levou a poupar Coitada A chapeuzinho Mas a da chapeuzinho Eu nunca li Mas isso vai remeter Então Mostrando Os outros lados Das coisas Você já pensou Em você Juntar um livro Fazer um livro Só sobre esses lados Só sobre esses lados Seria bem interessante Tem a O verdadeiro lado Da história Tem um filme que chama-se Dom É com o Marcos Palmeira Ele faz o Bentinho Dom com M Ele é o Bentinho Não lembro o nome da atriz Que faz a Capitú Só que é atualizado Eles ambientam Acho que na década Noventa Dois mil E é uma chave A história Se passa Tem a Bentinho Não sabe Se é pai Ou não é Só que já existe O DNA Vizéria de DNA Eu achei fantástico Esse manteio Porque O Bentinho Não manda fazer o DNA Só que ele não tem coragem De abrir a carne A minha ouvia Você não Não sabe no final Eu achei que ele não mata o Machado Assis Porque o Machado Se ele quisesse Ele teria dito Se ela tinha traído Ou não E ele não diz Para ninguém E eles reconstituem o filme E da mesma forma Você não fica sabendo Se ela traiu Ou não traiu É a Maria Cândido Que faz a Capitú Ela é muito boa Ela que faz a Capitú Eu vi o filme Mas a Assis Vale a pena É Dom D-O-M Que por sinal Em alemão É catedral Em francês E você já falava alemão Em casa Na família Eu estudei Mas era proibido Os meus avós Faziam o que era proibido Quando os meus avós vieram Proibido Logo depois da guerra E eles ficaram Com o conceito de proibido Sempre Mas entre eles Eles falavam Ali dentro Com os filhos sim Mas com nós netos não Então quando havia Uma festa Cabida Alguma coisinha Eles se reuniam Em um quarto E trancavam Os meus avós Com os filhos deles Entre eles Meu pai Meus tios E etc Trancados Daí é muito engraçado Até hoje As cunhadas Ou os regros Ficavam muito bravos Porque não podiam participar Na conversa Era ruim A minha mãe A minha mãe Tão idosa Até hoje Ela conta Eu não podia participar Até hoje Eu não sei o que falar Mas falavam Que em mim O meu cunhado A primeira esposa dele É japonesa Que me apomada E quando ele Se inseriu na família Qual foi a primeira providência dele Aprender japonês A polícia Nem que seja só falar Eu preciso saber O que estão falando A escrita Ele não Não conseguiu E também É uma escrita Meio complicada E você não exerce Mas na verdade Comunicação 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 Mas na verdade Nunca Com plena consciência Não é que Para mim Seja Da ano Importante Nunca Vou falar alemão Com qualidade Nunca É uma língua Super difícil Tem uma estrutura Muito complexa Se eu pudesse Me dedicar a pesos É um alemão Mas não é um caso Porque aí Se deixaria outras coisas Não Não É um alemão Austríaco É bem diferente É mais complexo Porque o alemão O alemão Alemão É mais aberto O austríaco Mais Geraldo E o marido A voz Vieram para Foz do Iguaçu E alemães Vieram de Funda E de Heideberg E até os seis anos Ele não falava Português Veja o que era Faz o Iguaçu Aí quando foi registrar O Geraldo Logo depois da guerra É Gerard Não, não pode Tem que ser Geraldo É, não pode Então ele é Geraldo Porque o que era Não podia Mas era perseguindo E tem lei Era lei Era lei Não podia falar Lei Então o nome dele É Geraldo Mas não pode Escrever Quando nós estivemos Na Alemanha Vemos parentes E tudo Mas fora isso O meu técnico Eles não acreditavam Que o Geraldo Era do Brasil Porque como se fosse O nosso português Arcaico O alemão do Geraldo É o castiço Ok É um alemão Que se falava Quando não tinha Essa hidronização De países Quando vocês pegarem O canal alemão De vez em quando O canal alemão Dói o ouvido Da gente Quando você está ouvindo O Geraldo Está usando o ouvido São palavras Em português Mas como se fosse Puxado Arrancado Anitta Como o Geraldo É velho Ele é Não Ele é em 33 33 para ser 33 para ser Ele sabe falar Que é uma língua triga Você é da Fux 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 é ramosa Né Santa Catarina Tem muitos Fux Aí vieram de Heidelberg E daí nós fomos Para uma avenida Henrique Heidelberg Estão fazendo Um neto do Geraldo Estão fazendo A ave genealógica E funda A mãe tem a casa dele Onde Geraldo nasceu Fomos lá na casa É um primo Que morre lá E alta costura Infunda E nessa casa mesmo É uma clínica médica Da filha Deste Ah então O Geraldo nasceu Na Alemanha Nasceu Não O Geraldo nasceu Em Foz do Iguaçu A mãe Até os seis anos E podemos falar Que ele mamava A mãe dele Até os seis também Eu tenho uma inveja Ele mamava Até os seis Eu acho É A mãe dele A mãe dele Eu falo para vocês Eu falo para vocês Eu falo para vocês Eu amava na mamãe Até os seis anos Nossa Então ele lá na fazenda Cortando Que é Tite O termo Acho que é Tite Em alemão E o Nebra É Tite Tite Também Tite Aí Dizendo Então você vai Vai buscar o banquinho Então ele pequeno Com três Quatro Ele ia buscar aquele banquinho De três pés Mais ou menos Quase um quilômetro Até a casa Para trazer Para a mãe sentar E ele mamava Por isso que ele tem saúde Até o rei de Matéu Você já pensou na importância da mímica? A mãe do meu pai É filha de um italiano Vitório Gandolfi Que casou com uma alemã E a minha avó Fugiu de casa Para viver com o meu avô Que era um típico Português Vamos dizer Eletricista E na mímica Eles tiveram uns 15 filhos Mímica é um negócio Que funciona A mímica Funciona A gente acha Como se comunicar A gente se comunica Mas é Esse negócio De legião Em que os imigrantes Se portam Tem uma série Acho que é no Google Play Tem Google Play Desaula Se você puder assistir Eles são Eles são Ucranianos Que vêm para o Brasil Claro que